O problema do menor abandonado, na verdade está no maior abandonante. No pai, na mãe, ou naquele que, podendo fazer alguma coisa, nada faz. Aqueles. Todos eles. Uma pergunta. Você já viu o ônibus abandonado? Só quando ele não rende mais nada. E trem abandonado no trilho? Já viu algum avião abandonado? Incrível. Você já viu algum relógio funcionando abandonado no meio da rua? Já viu um gravador abandonado? Que loucura! Essa vai no fígado. Já viu um pacote de nota de dólares abandonado? Já viu microfones abandonados? Eu era ainda muito pequeno, não me lembro direito E não via defeitos no que acontecia Eu não sei dizer se foi amor ou medo Meu pai abandonou minha mãe muito cedo Você já viu Anéis Abandonados? Incrível. As pessoas não abandonam as coisas As máquinas E todas as outras coisas que Que elas estimam Fisicamente Que dão valor Mas as pessoas Abandonam as crianças Eu não sei dizer se foi amor ou medo Meu pai abandonou minha mãe muito cedo E nos deixou A Deus dará Mas para Abandonar as crianças Elas encontram justificativas E elas não tem nenhuma justificativa para abandonar as coisas Quando elas Deixam nas ruas as coisas Elas esqueceram E imediatamente elas se servem dos veículos de comunicação para anunciar Foi esquecido Um gravador Marca tal, número tal, em tal lugar Foi esquecido um relógio, um anel Uma coisa qualquer Você 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 Entende essas coisas? Eu era ainda muito pequeno Não me lembro direito E não via defeitos No que acontecia Música 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 Tchau.